Fala rapaziada, tudo certo? Hoje eu nem vou botar a abertura do Brasil que deu certo aqui, eu já vou começar direto com a Semana Felipe Prior, porque essa é a melhor semana de Felipe Prior da história. Faz apenas três dias que eu lancei a última semana Felipe Prior aqui no canal, mas não dá, o cara é uma máquina de gerar conteúdo, todo dia tem coisa nova dele, fora que essa foi a melhor semana do Felipe Prior no BBB desde que começou, e eu vou provar isso aqui. Além disso, eu tive que tomar uma atitude drástica aqui, eu tive que trazer a câmera pra minha casa, hoje eu tô gravando na minha casa, geralmente não é aqui que eu gravo, porque eu vou ter que gravar com mais frequência, eu vou ter que gravar a cada dois dias, diariamente eu já vou avisando que eu não consigo, mas com mais frequência vai rolar. Não vou conseguir gravar sempre com o Matheus também, porque a gente não mora junto, então vou ter que fazer alguns vídeos sozinho também, mas a Semana Felipe Prior vai virar quase que um diário Felipe Prior daqui pra frente. Bom, mas antes de começar esse vídeo, eu queria deixar um recado pra você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta de papo sobre BBB, sobre Felipe Prior, sobre cultura muito popular brasileira, inscreva-se aí no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, a gente gosta muito quando você se inscreve no Brasil que deu certo e faz essa grande nação do Brasil que deu certo crescer. Bom, mas por que que essa foi a melhor semana de Felipe Prior no jogo? Primeiramente, o cara bateu um milhão de seguidores no Instagram agora, né? Ele praticamente dobrou o número em uma semana, uma vez que no dia 26 de fevereiro ele tinha completado 500 mil seguidores, ou seja, ninguém segura as priorzetes. Mas por que que essa semana foi tão boa? O Felipe Prior, cara, ele me faz acreditar num Brasil melhor, porque ele é o único ser humano capaz de unir a direita, liberal, a esquerda, anarcocapitalista, todo mundo, nesses tempos em que a gente fala tanto de polarização do país. E aí tem gente, tem gente que até hoje tá falando Ah, nossa, mas vocês criticaram tanto o CQC por eleger o Bolsonaro e agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Tomara, porque daqui a alguns anos, quando o Felipe Prior for o presidente do Brasil, eu vou falar, fui eu mesmo, fui eu que criei isso aí. Pode me apedrejar, pode me cancelar, pode me chamar de Marcelo Tais da nova geração, eu não tô nem aí, porque esse homem é o homem que eu escolhi pra ser o meu presidente. Eu não consigo discordar de uma palavra de Felipe Prior, mesmo que às vezes essas palavras saiam meio distorcidas. O Prior, cara, o Prior, ele foi capaz de me fazer simpatizar com a Manu Gavassi, aquelas horinhas em que eles ficaram no Quarto Branco, né, durante aquele tempinho que eles ficaram lá conversando, eu falei, nossa, estou simpatizando. Se eles ficassem juntos até domingo no Quarto Branco, eu tenho certeza que eu teria virado o Gavasser. Ainda bem que eles saíram antes. Bom, mas e o Quarto Branco? O que foi o Quarto Branco? Basicamente, foi a Globo atendendo os meus apelos de deixar uma câmera somente no Prior 24 horas por dia no Globoplay. Infelizmente, a minha diversão durou pouco, durou apenas algumas horas. Eu tava esperando que durasse bem mais, porque tava muito divertido, e aí depois eu fiquei pensando também, nossa, mas foi pra isso que a Ivy chorou, como se ela tivesse que dar um tiro em alguém quando ela foi convocada pra colocar alguém no Quarto Branco. A Ivy conseguiu a proeza de me deixar com uma raiva nessas últimas horas, porque ela só fala gritando. Eu odeio gente que só fala gritando. E nesse BBB, felizmente, não tinha nenhuma até ela entrar. É a pessoa que menos se compromete com o jogo, tanto que ficou chorando desesperadamente quando precisou se comprometer pela primeira vez ao ter que colocar alguém no Quarto Branco. Mas assim, galera, sério, a gente precisa eliminar a Ivy na primeira oportunidade que a gente tiver. Mas enfim, voltando, o Quarto Branco aconteceu, e a galera ficou muito puta, porque o Prior não colocou o Daniel no Quarto Branco. Finalmente seria a oportunidade que a gente teria de Daniel no Paredão e finalmente eliminar ele. Mas não, ele colocou a Manu Gavassi e a Gisele. Isso porque ele não estava sabendo que ele estava colocando essas pessoas no Paredão também. Porém, mesmo sem querer, foi uma jogada de mestre colocar as minas no Quarto Branco com ele, que elas ficaram conversando com ele sobre assuntos legais, sobre feminismo, ensinando algumas coisas pra ele. E ele também falando algumas coisas pra ela, sabe? Tipo, ele ensinando coisas também. Estava muito legal os papos. Teve até uma hora que a Gisele perguntou se eles recebiam muito trote na pizzaria do Prior, e ele disse que uma vez ligaram pedindo 15 pizzas, aí deu a hora de fechar e ninguém foi buscar. Ele pegou as 15 pizzas e saiu distribuindo pra moradores de rua. O Prior defendeu as cotas. Enfim, eu senti que finalmente o Twitter, além do sofá, começou a comprar o Prior também, porque a galera finalmente começou a se tocar, que é ok. É tudo bem o cara ter umas falas machistas de vez em quando, ainda mais se esse cara tá disposto a aprender, ele tá disposto a entender algumas coisas. E ele tava, desde o começo, mas a galera só quis excluir ele. O único que não excluiu ele foi o Babu. O Babu foi o único que gastou algumas horas tentando ensinar algumas coisas pro Prior, tentando falar algumas coisas legais pra ele, porque ele viu que ali tinha um cara bem intencionado, um cara sem muitos preconceitos, um cara disposto a se corrigir, tipo, ao contrário de uma Marcela ou de um Daniel da vida. A amizade mais bonita do Brasil, inclusive, os dois vestidos de segurança, cercando o Big Fone, tava tipo o Beast Boy brasileiro. Cara, o abraço que o Babu deu no Prior quando ele voltou do quarto branco. Assim, é sério, eu não sei mais o que vai ser da minha vida sem essa dupla na minha televisão. Como meu amigo Maurício sugeriu no Twitter, a Globo tem que fazer uma série com os dois na estrada, colando em vários picos, assim, comendo pra caralho. Isso sim seria redenção. Mas eu queria falar sobre o maior momento de Prior nesses últimos dias, eu nem vou falar semana a mais, porque não é mais semana, já são os dias Prior, que foi o salto na piscina em protesto contra o Daniel. O idiota do Daniel perdeu mais umas estalecas na festa que rolou na última quarta-feira por conta de alguma coisa que ele já estava avisado que geraria punição e ele mesmo assim foi lá e fez. Bom, o Prior se revoltou, deu um esporro nele, falou que todas as estalecas que ele perder, ele vai perder igual. Se ele perder 50 estalecas porque, sei lá, não usou o microfone, o Prior vai tirar o microfone e vai fazer a mesma coisa. Aí o que o Prior fez na festa? Foi lá, tirou a roupa e pulou na piscina. Pra quem não sabe, pular na piscina durante as festas gera punição. Eu não sei nem o que falar, acho que isso foi o maior ato de resistência da história do programa, isso foi o maior ato de resistência do Brasil, desde o soco que o Chorão deu no Marcelo Camelo. Cara, o Prior é o Carlos Marighella dessa geração. No calor do momento, eu cheguei até a falar que esse foi o maior momento da história do BBB. Eu não sei se o maior, mas com certeza é um dos. empatado com o Poder Supremo de Dourado levantando o dedinho ou então empatado com o Anda de Suga Branca. Enfim, galera, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa vez, eu espero que o áudio tenha saído dos dois lados, porque da última vez deu um probleminha. E é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aí no canal, deixe seu like e comente o que você acha de Felipe Prior. Você acha que ele é o maior participante do BBB desde Marcelo Dourado? Você acha que ele é um merda? Você acha que ele não é um cara legal? Enfim, comente, só não ofenda a gente, porque se você fazer isso, você vai ser bloqueado. Beleza? Por enquanto é isso, galera. Um grande abraço e tchau.